Saudações a todas e todos Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre política Quero falar mais especificamente sobre Uma entrevista do Paulo Maluf Ex-governador, ex-prefeito De São Paulo Ex-senador biônico da época da ditadura E etc Entrevista que foi Publicada na UOL No blog do Paulo Sampaio E nessa entrevista basicamente O Maluf vai falar Vai sair em defesa do Lula A questão aqui eu não vou falar sobre culpabilidade Ou inocência do Lula, não é essa a questão E sim o que o Maluf disse sobre As acusações Que incorrem contra o Lula Sobre o Triplex O Cid e o Tibai Então ele diz o seguinte, o Paulo Maluf Ele comenta aqui Que na verdade As acusações contra o Lula são pura mesquinharia Que aquele Triplex Não tem prova nenhuma Que seja dele E que na verdade aquele Triplex Aquilo ali é coisa pequena Aquilo aqui é ridículo Pra um presidente que governou 8 anos Tem um Triplex Tem um Triplex daquele que parece mais Três casas da minha vida Três BNHzinhos Ele diz, né Um em cima do outro Então ele comenta que Ele fala Você acha que o Lula precisa disso? De uma porcaria daquela? Isso diz o Maluf E ele diz que o Lula é uma pessoa de bem Uma pessoa honrada No máximo se houve alguma coisa Em questão de dinheiro Teria sido pra pagar marqueteiros E nunca pra enriquecimento próprio É o que o Maluf comenta E depois ele fala também no sítio de Atibaia Ele comenta que aquele sítio É uma verdadeira porcaria Aquele sítio, aqueles pedalinhos Mas convenhamos Realmente Não é lá grandes coisas E ele fala aqui Novamente Você acha que um cara com 8 anos Com o presidente Tivesse se roubado Ia ter um sítio daquele Daquele porte E o Maluf diz o seguinte Ele fala Se o Lula precisar Eu ofereço A minha casa Em Atibaia Que fica Em Guarujá Que fica de frente pro mar Cinco suítes Eu vou ficar muito à vontade Lá Ou se ele quiser ir pra um sítio Tem alguns sítios Da Elkatex Que é a empresa dele Do Maluf Pro Lula Ficar à vontade Só falar com o Maluf Que Ele Disponibiliza Um dos sítios Um dos sítios É Outra coisa interessante Que o Maluf comenta Eu sei que muito Ele tá pensando Pô O Maluf Defendendo o Lula Pra vocês verem Como são as questões Em política Quem diria Que isso acontecer O Malufismo Nos anos 80 Final dos anos 80 Começo dos 90 Pro longo dos anos 90 Sempre foi o símbolo Uma marca da direita Conservadora Aqui em São Paulo Um negócio deplorável É um petista Boa parte dos petistas Prefira votar no PSDB Do que votar em Paulo Maluf Veja só Como o mundo dá a volta Outra coisa que o Maluf Comenta É sobre Sobre a Dilma Ele disse que a Dilma É uma santa Que Ela vive da aposentadoria dela E que Eu tô rindo porque É meio contraditório Nas coisas Ele falou que votou no impeachment Ela falou Votei a favor do impeachment Só que eu não fiquei batendo pra nada Porque bater pra nada Era coisa de imbecil Mas ele falou que Apesar de ele falar do impeachment Ele acha que é uma mulher muito honesta Que vive com o seu dinheiro da aposentadoria Nunca participou Desses esquemas de corrupção Nem nada Tá Mas ele Acho que não devia mais governar O Maluf É uma figura É assim Como eu tava comentando Que nos anos 90 Era Detestada por setores mais progressistas E setores da esquerda E No começo dos anos 2000 Ele começou a sofrer muita Pressão Por causa das investigações Da Interpol Sobre ele As acusações E etc E sempre que era entrevistado E sempre que por programas de humor Os caras faziam com que ele perdesse a linha E de alguma forma Não sei se é uma coisa que a velhice Traz dessa experiência Que é meio que coisa que nem o Silvio Santos Que virou Um palhaço É Uma figura Assim Incrivelmente Cômica No bom sentido Tá Mas eu não sei se é a idade Que traz isso Traz um meio Um dane-se Pra certas coisas Então ele começou a parar de retrucar Com esses programas de política De entrevista E começou a entrar na onda da piada Tanto que o Maluf Ele se gaba De não estar na lista Da Odebrecht Ele fala que Olha Super honesto Tá vendo Eu não tô na lista Ele fica se gabando Ele coloca em Twitter Isso Todo mundo sabe Os rolos aí Tem aquela famosa frase Que atribui-se A figura dele Do roubo a mais farras E A hora em que os tratores Não alteram o viaduto Enfim E Então ele Ele criou Uma personagem Cômica Dentro do cenário da política Outra coisa que ele fala Que eu achei interessante E pra finalizar o vídeo É sobre a questão Da delação premiada Que ele dá o nome De extorsão premiada Porque ele fala assim O cara já tá preso E ele tenta sair da prisão Delatando os outros Não é porque ele vai até lá Espontaneamente Entrega os outros E depois Contra o processo Não Ele já vai Primeiro ele é preso Já foi acusado E tal E pra tentar safar Que ele vai delatando os outros Coisa que os criminosos Que não são do colorinho branco Não fazem Já vai de caguetar os outros Ali nesse navajá Tá vindo uma porrada de caguetar Mas enfim É uma coisa bastante discutível Esse procedimento Da delação premiada O funcionamento dela Não é questão de partidarismo Nem nada Mas é uma coisa que a gente pode discutir Em outro momento O funcionamento da operação em si E desse sistema A delação Que o Molo Chama o Distorção Primeada Bom pessoal Por hoje é só Queria comentar sobre Essa entrevista Ela é hilária Se puderem Leiam o blog Do Paulo Sampaio No site do Wall Tá Então é isso Fico por aqui Então Tchau 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 Tchau